Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece litispendência entre ação de nulidade e impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Os ministros do colegiado reconheceram a litispendência, que é a ocorrência de mais de um processo com partes, causas e pedidos iguais tramitando na Justiça, entre uma ação declaratória de nulidade de sentença arbitral e a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na qual foi pleiteada a nulidade do mesmo título. No caso analisado, uma empresa de rastreamento moveu a ação anulatória de sentença arbitral contra uma empresa de consultoria, alegando violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de sustentar que nunca foi notificada sobre o início do procedimento arbitral. No mesmo dia, a empresa apresentou também, sob os mesmos argumentos, uma impugnação ao cumprimento da sentença arbitral nos autos do processo movido pela empresa de consultoria. Ao analisar a situação processual, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela impossibilidade de litispendência entre as duas ações, por entender que a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral não constitui uma ação de conhecimento, sendo apenas um meio de defesa com assuntos que se limitam ao disposto no Código de Processo Penal. Já para a relatora no STJ, a ministra Anansi Andrigui, que teve o voto seguido por todo o colegiado, a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral não se limita às matérias de defesa previstas no Código de Processo Civil, sendo possível também requerer a decretação de nulidade da sentença arbitral, como prevê expressamente a Lei nº 9.307, de 1996, que dispõe sobre a arbitragem.